Desconto na compra do seu hidromel, certo? Certo. E aí, monarcão? Feliz hoje? Tô. Já deu aquele dois. Né? Já pegou um frappuccino pra rebater. A gente ia começar e ele falou, tô sossegado, já pedi até um frappuccino. Aí ela falou assim pra ele, mano, tá apertado de tempo, eu falei, mano, eu tô o contrário disso. Eu até pedi um frappuccino. O monarca é um cara que você sempre chega aqui, ele tá sempre tranquilão, sempre, ah, que isso, toma aí, fica à vontade, fuma aí, bebe aí, tá ligado? Ele é um meme do cachorro, que a casa tá pegando fogo, o cachorrinho tá aqui, ó. Always fine. Isso, mas você sempre foi assim, tranquilão? Ou isso aí? Não, 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 a maconha deixa a pessoa tranquilona mesmo, isso aí é real. Inclusive, putz, me ajuda porque eu sou um cara muito ansioso, né? Então a maconha é o que me deixa nesse clima, eu relaxo. Não, mano, porque eu sou jogador de Dota, tá ligado? O cara fala, eu sou jogador. Eu sou jogador de Dota, tá ligado? Mas, meu, quem é jogador de Dota, sabe, é um antro de toxicidade, de lixo, de caráter, tá ligado? Rola de você querer quebrar o PC, assim? Sim, rola de você querer, ah, explodiu. Mas o que é porque os jogadores? Os jogadores, eles são todos tóxicos, é tipo, você erra uma parada, você errou aí, eu sou burro, presta atenção, eu sou otário. Caralho, os caras aí fiam o dedo na ferida, assim. Tipo isso, e xinga e tal, e mano, você vive naquele ambiente lá, o contrário é de que você não tá relaxado, você tá puto, tá gritando, xingando. Então, a minha vida eu xinguei e gritei muito, então não é o meu normal, assim, tá relaxado. A maconha dá uma... Mas você só é assim, ou era assim só com o jogo? Ou você levava isso pra vida? Só com o jogo. Só com o jogo, só com o jogo, só o jogo me irrita. O cara, mano, ele já vai falando do jogo, ele vai ficando... Ele vai se irritando. Já vi a raiva, já conecta, eu lembro do jogo, meu cérebro conecta com a parte raivosa da pessoa. Tá jogando todo dia ainda? Pior que eu... Jogo, 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 até que eu jogo. Dota? Dota, eu jogo, jogo Artstone. Cara, mas o que você falou do Dota, eu sinto isso, eu jogo muito CS. Mano, às vezes, eu só gosto de jogar com o time fechado, né? Em Discord e tal, zoando ali, que eu não sou... Eu não sou muito competitivo, eu quero só zoar. E aí, às vezes, eu entro nos times, que eu entro individual, eu entro na partida, mano, o time inteiro se xingando. E eu falo, caralho, velho, como que os moleques ficam o dia inteiro jogando desse jeito? Se ofendendo pra caralho. Vai, filha da puta. Quando é um boliviano lá no outro lado, é, boludo, não sei o que. Eu falo, caralho, vamos jogar, filha da puta, tá ligado? É uma comunidade chata pra caralho.